Marcelina, minha filha, eu não quero, se mete na sua vida que eu me meto na minha. O neto é meu, você, qual é a sua função? É cagar ele. Não, é de educar. Qual que é a minha? É estragar. Problema seu. Gente, eu não tô na Serra, muito menos nos Alpes Suíços, quem me dera, né? Mas é que Marcelina, filha de dona Hermínia, resolveu ser hippie. E ter o filho dela no meio do mato. Mas filho, você se pergunta. Sim, agora Marcelina é mãe, Juliano vai se casar com o primeiro namoradinho e dona Hermínia, bom, dona Hermínia continua aquele mesmo furacão que vocês já conhecem, né? Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora. Isso é o que a gente vai mostrar pra vocês agora no site de Minha Mãe, é uma peça 3 aqui no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Paulo, como é que a dona Hermínia tá lidando agora com o casamento do Juliano, que parece que é o grande acontecimento do terceiro filme, né? Sim, o casamento do Juliano e a gravidez da Marcelina, né? Nesse filme eu quis colocar mais uma vez a minha experiência, eu trouxe coisas da minha vida, né? Quer dizer, eu casei, né? Com Thales e eu queria falar sobre isso, eu acho importante essa era que a gente tá vivendo agora de muito preconceito, né? Essa era raivosa, então eu achei importante usar a minha arte mais uma vez pra poder tocar nesse assunto. Mais do que a questão de ser um casamento gay, é um casamento. Isso que eu acho que é muito legal, é um casamento. Mariana, primeiro, parabéns pela gravidez da Marcelina. É menino ou menina? Sim, gente! A Marcelina é menino ou menina? Ah, você já quer que eu dê esse spoiler? Acho desnecessário. Eu quero saber o nome dela. É, também não vou falar isso. O nome dela é... O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Ah, não, não é. Rolou essa sugestão, né? Os fãs ficaram falando, ai, vai ser Jennifer, vai ser Gabriel, em homenagem. Seria fofo, Gabriel mereceria essa homenagem, mas não tem nada a ver com a nossa história e em dezembro vocês vão entender por quê. Porque isso tem tudo a ver com as questões que a gente vai abordar nesse filme. Olha só, não vai revelar nada. No caso, eu não vou estar podendo revelar, não. O que eu vou revelar é... Que a gente, através da comédia, vai tocar em assuntos muito importantes dos quais a gente está, infelizmente, precisando mais do que nunca falar. Aqui é a casa da Marcelina, né? Ela está morando num sítio, está meio hippie. Como é que é essa fase dela? Ela está, ela está numa fase desconstruidona, entendeu? Uma fase mais preocupada com o planeta, mais preocupada com a saúde. Um perfil bem dona Hermínia, né? Só que não. Mas no fim, acaba... Gente, por mais que você tente fazer o contrário do que a sua mãe faz, em algum momento, ó, vai esbarrar lá, vai ter uma referência. A gente estava vendo uma cena ali, uma cena dela com a Marcelina, agora já tem o bebê, né? Assim, ela vai ser aquele tipo de avó que estraga a criança, isso? Com certeza, tem até essa cena no filme. A Marcelina fala que não quer dar chupeta, que não quer dar doce. Aí a dona Hermínia fala, Marcelina, minha filha, eu não quero... Se mete na sua vida que eu me meto na minha. O neto é meu, você... Qual é a sua função? É cagar ele. Não, é dedo cá. Qual que é a minha? É estragar. Problema seu. O cara usa a belação mais passiva, mais tranquila, mais leve. E agora ele está chegando aí no filme 3, dando em cima para voltar. Não sei se ele vai conseguir. O filme, ele me pareceu um pouco o pai da noiva. Lembra o pai da noiva dos anos 90? Eu fiquei um pouco com a impressão de que seria a mãe do noivo, mas você lembra desse filme? Não, não assisti. Então, cancela, não tem essa pergunta, gente. Beijo, tchau. Eu sou péssimo para filme. Te lembrou um pouco a história do filme O Pai da Noiva? Lembra do Pai da Noiva, um filme dos anos 90 com o Steve Martin? Não, não lembro. De novo, ninguém conhece esse filme, gente. Nossa, pera. Essa pergunta está super furada. E agora a gente tem a Suzana assumindo a direção do filme, né? Com isso a gente tem um olhar mais feminino. Será que a gente pode dizer isso? Claro, é super importante. A Suzana está ali, a Mara também, que faz a continuidade. Tem muitas mulheres, né? A primeira assistente também é mulher. São muitas mulheres no set. Eu acho isso super importante por todos os motivos, né? Porque eu, como mãe de três filhos e me identificando muito com a Hermínia, né? Que é essa mãe que o Brasil se identifica, eu acho que eu ajudo do ponto de vista da Hermínia com esses filhos e dos filhos com a Hermínia. Impossível não falar com a Suzana sem lembrar de Mônica Martelli, né? Também, porque é irmã, né? É, o jeito é igual, né? A voz. E a gente trabalha muito junto, a gente vai ficando cada vez mais parecida. Mora no mesmo prédio, é uma loucura. Eu vi com esse top de couro pra ficar lindo, o negócio tá me agarrando aqui, eu tô conseguindo nem respirar, parece um gesso, o cara não fala nada do meu top. A franquia sempre traz participações especiais, né? Quem a gente pode adiantar aí que tá no terceiro filme? Olha, um personagem super legal que tem no filme agora é a sogra do Juliano, né? Que quem faz é a Estela Maria Rodrigues, que é uma atriz que eu admiro muito. Ela vem fazendo uma sogra má, chique. Que a gente também vai falar sobre, ela também vai ser um contraponto pra Hermínia, porque a Hermínia é uma mulher muito simples, cheia de valores incríveis. E a sogra é uma mulher completamente fútil, casada com um milionário e vive pra compras. O filho quem faz é o Lucas Cordeiro, que é o meu amigo também, que fez o primeiro longa e tá fazendo o terceiro agora. Eu tô muito feliz. O Cadu Fávero, que faz o marido da Marcelina. É como sempre, gente, muito divertido, mas também com aquele momentinho que a sua lagriminha vai assim, ó, fica vacilante no olho, dá aquelas corridinhas. Leva um lencinho pro cinema, não custa nada, né?